O goleiro Rafael Cabral fez parte de uma geração de ouro do Santos. Após estar como titular em 2010 e se consolidar na equipe, o arqueiro foi peça importante na equipe que contava com Neymar, Paulo Henrique Ganso e companhia. Na Vila Belmiro, venceu três paulistões, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América e Copa Sul-Americana. Após deixar o peixe, atuou no Napoli até 2018, quando se transferiu para a Sampdoria. No ano seguinte, assinou como Reading, que disputa a segunda divisão do campeonato inglês. Atualmente com 30 anos, Rafael Cabral já teve a oportunidade de voltar ao Brasil, mas não se animou com a possibilidade de vestir outra camisa no país. A volta ao Santos, no futuro, é prioridade para o goleiro. Eu já tive possibilidade de voltar para o Brasil, mas confesso que meu coração não ficou em paz. Eu amo Santos, Santos está no meu coração. Independentemente do que eu viver, nada vai apagar minha história no Santos e meu amor. Sou profissional, tenho família e filhos, e não sei sobre o futuro. Mas se eu tiver a possibilidade de escolher, escolherei o respeitoso ao Santos, disse, nas redes sociais. Apesar do desejo exposto, ele adiou uma possível volta ao futebol brasileiro. Hoje eu não voltaria, por ambições e objetivos pessoais. Tenho contrato aqui na Inglaterra e estou feliz demais, adicionou Rafael Cabral. O vínculo do goleiro no Reading, conforme o Transfer Market, tem duração até 30 de junho de 2022. Depois de virar torcedor santista ainda na infância, o arqueiro sonha com o retorno para disputar novos títulos com o clube. Não era santista quando criança, era palmeirense. Mas fui para o Santos com 16 anos e, depois de tudo que eu vivi, não tenho como torcer para outro time a não ser o Santos. Não tenho como objetivo voltar para o Santos para encerrar carreira. Só voltaria para o Santos para disputar títulos e jogar em alto nível, não para encerrar carreira. Completou. A nova diretoria do Santos tenta colocar o time nos trilhos após um ano de 2020 cheio de polêmicas, brigas políticas, desorganização financeira e impossibilidade de contratar. Em meio ao caos o Peixe ainda conseguiu chegar à final da Libertadores. Apesar de não ter conseguido conquistar o título da competição continental, por todos os problemas, o saldo é considerado positivo. Para 2021, a contratação de Ariel Olan para comandar os jovens da Vila Belmiro é visto como um grande acerto. Coabiçando no mercado sul-americano, o argentino de 60 anos escolheu o alvinegro para ser o primeiro clube brasileiro a entrar no seu currículo. Antes, só havia treinado times argentinos e, por último, chileno. Por ter terminado o brasileirão 2020 na oitava colocação, o Santos beslicou uma vaga na pré-libertadores, que é uma fase anterior a de grupos. O primeiro desafio foi superado. Se classificou diante do Deportivo Lara, vem. Agora, pela chamada fase 3, terá o San Lorenzo ARG, pela frente. Para este confronto, Olan terá dor de cabeça para escalar sua equipe. Treinando em Atibaia por conta das restrições da Prefeitura de Santos, a comissão técnica do Peixe deve perder Sandri, que torceu o joelho durante atividades do elenco. Para o seu lugar, Ivone era o mais cotado para ser titular. Porém, o camisa 45 teve uma lesão de grau na coxa esquerda, como informou o jornalista Lucas Muzetti, da Gazeta Esportiva. Ivone poderia ser uma opção para Olan com o possível desfalque de Sandri, mas também não estará à disposição do técnico. Com a saída de Diego Pituca, que se transferiu para o Casimante Leus, Jap, Sandri se tornou titular absoluto do Santos e tinha Ivone como seu reserva imediato. Sem os dois, Ariel Olan tempre dificuldades para definir o time que entra em campo na terça-feira, 06, contra o San Lorenzo.